A honra, encontrei uma galinha Uma galinha, uma pedra Comigo farinha seca Podia dar a produção, a picola E a pegoária Mas a mena chorava, só vida lhe lava E esse não tinha, a mena sem valor O gia que a genteage, oi E tem pesada em pego Eu amo██ do baccabella E tem pesada em pego Eu amo aprender a pronuncia E tem pesada em pego Press ESPAR Você é jo 만� commander Como vão conseguir uma galinha E tem pesada em pego Eu amo os barcos E tem pesada em pego Ser fácil Eu sei de uma bela, eu não faço a comida E tem mais? E tem mais? E tem mais? E tem mais? Eu sei de uma bela, eu não faço a comida E tem mais? Eu sei de uma bela, eu não faço a comida